pessoal bom dia boa tarde boa noite continuando o nosso tutorial sobre medição aqui no dum topografia a gente vai aprender agora a como calcular um volume através da malha triangular com uma cota de referência vou entrar aqui no módulo de edição aqui ó onde você vê essa letra m aqui ó dentro de cálculo de volume por md3 nós temos a cálculo de malha retangular é aquele tutorial passado que a gente aprendeu a calcular o volume entre dois md3 e agora o cálculo pela malha triangular com uma cota de referência vamos descobrir qual que é a cota de referência nesse meu projeto aqui vou descongelar os pontos aqui pra gente dar uma olhada aqui no pontos 3d né descongelar ele aqui ó deixa eu dar uma olhada aqui no aplicativo dentro de aplicativo aqui eu tenho um botão chamado média de pontos vou calcular a média dos pontos da cota que eu tenho aqui ó nesse nesses pontos aqui do do projeto selecionar aqui ó essa região que tem uns pontos aqui que ele já vai me calcular 695 pontos não 695 tem que selecionar os textos beleza então voltando lá voltando aqui em medição vamos dizer que minha cota de base seria essa daqui vamos escolher essa aqui ó 894 823 eu quero calcular a cota a cota do volume dessa dessa cota até o máximo em dc que tiver esse projeto aqui deixa eu congelar o ponto aqui ó que que eu faço eu vou aqui no modo de medição cota do plano que eu quero 894,823 894,823 o layer da malha malha triangular 3d né malha triangular ponto 3d feito isso eu posso clicar nesse botão e selecionar a minha malha no caso aqui é essa malha do projeto o dum vai filtrar o layer e vai calcular pra gente esse volume vai me retornar aqui então o volume daquela cota base até o topo da minha malha selecionada me deu e eu vou mil setecentos e cinquenta e três ponto três meia sete metros cubo mil setecentos e três ponto três meia sete metro cubo esse tipo de colo aqui é o último quando você faz planejamento de de corte de de fogo enfim quando você tem uma cota base e você quer estimular até o seu o topo do seu mdt o quanto de volume tem então você vem aqui através da malha triangular e faz esse corpo muito útil também ok você é engenheiro arquiteto topógrafo técnico que trabalha nessa área de topografia está a fim de adquirir o dum entre em contato através do nosso site e tem o seu dum topografia ok valeu E aí